Inclusive, a gente escuta nas escolas, eu não vou pegar primeiro ano, imagina, fazer um planejamento para cada criança. Que horror! Uma folha, um livro diferente para cada criança. É dobrado, é triplicado o trabalho. Tira isso, olha os Gaspar, os fantasminha da cabeça. Tira isso da sua cabeça, você não alfabetiza fazendo tudo diferente. Como assim, Clarissa, eu não vou respeitar os meus alunos? Eles não são protagonistas? Eles são! Mas você vai, às vezes, colocá-la em duplas produtivas, às vezes mudar só um tiquezinho, só uma coisinha na folha ou no jogo. Às vezes você vai fazer uma intervenção coletiva, como a Esther estava fazendo, e vai chamar as crianças que precisam de mais ajuda na letra inicial, mais ajuda na letra final, mais ajuda nas sílabas. E aí todo mundo está se beneficiando de aprender junto. E em alguns momentos por semana, sim, você vai fazer os momentos das diferenças. Uma, duas, três vezes por semana, dividir os grupos. Ah, como é que eu vou dividir os grupos? Duas perguntas. Tudo eu tenho uma resposta para os sabotadores de vocês, para os fantasminha. Como é que eu vou dividir se são 30 alunos? Você está louca, Clarissa? Como é que eu vou conseguir dar atenção para os 30 ao mesmo tempo? Você não vai dar ao mesmo tempo. Você vai ter um planejamento, você vai ter um caderninho, você vai ter um caderninho, olha aqui o que vocês ganharam aí. Aqui, você vai ter um caderninho, uma tabela de sondagem, que eu vou pedir para ver se a Camila acha a outra dela lá, já vai vendo lá, amiga, faz favor. Então, nós vamos ter um registro de acompanhamento. O que é um registro de acompanhamento? Nós vamos ter o nome dos alunos, aí vocês podem reproduzir o de vocês, fazer aí no computador, eu não tenho computador, faz com a folha, enfim, tá? Então, nós vamos ter o aluno e a data das avaliações que eu vou fazer. Para os níveis de escrita, para os níveis de leitura, pode ser para matemática, pode ser cada um vocês podem fazer. Um para matemática, um para leitura, um para escrita, tá? Então, ali eu faço num bimestre, num trimestre, quatro sondagens, por exemplo, das quatro palavras e uma frase, e vou registrando aqui como que está o meu aluno. Então, façam um código, vamos mostrar ali esse aqui. Obrigada, amiga. Ó, esse aqui está completo. Foi da prof... Deixa eu só tirar aqui o nome da escola e da prof. Tá. Ó. Então, o mapa da classe lá da alfabetização. Então, a Camila começou a dar aula para eles lá em setembro, porque era o estágio da faculdade, e aí ela coloca ali qual foi o tipo de sondagem, no acompanhamento, ali do lado da data, do nome do aluno. Então, foi com rótulos, foi uma história, animais, ditado, ela sabe, porque ela é uma prof. protagonista. E aí, tem os códigos. Quem é aluno na CAP conhece a sua tabela, tá? Porque eu disponibilizo lá no módulo 2. E aí tem os códigos. Então, pré-silábico azul, silábico com valor sonoro verde, silábico sem valor sonoro verde, silábico com valor sonoro amarelo, silábico alfabético laranja, alfabético vermelho. Vocês podem criar de vocês, gente, tá? E aí, aqui, ela consegue ver, opa, qual é a média da minha turma, tá? A média da turma, numa sondagem inicial, pré-silábico, tinha um alfabético. O que será que aconteceu com esse menino? Tô curiosa. Vem de casa. Vem de casa. Vem bem de antágio, moço, tá? O iron. E aí, o restante todo pré-silábico. Lá em fevereiro. Bom, aí eles já tinham avançado um pouco. Então, qual é a média da minha turma? Eu vou trabalhar nos momentos coletivos, pensar pra essa média da turma, tá? Com sugestões, com atividades, intervenções pontuais pra quem tá fora da média, porque eu quero que todo mundo avance. Como isso, Clarice? Ah, se eu vou fazer um caça-palavras, aí eu posso, se eu tenho todo mundo pré-silábico, as minhas estratégias pra esse caça-palavras vai ter que ter um auxílio ali embaixo, vai ter que ter um banco de palavras. Mas pro iron, eu não preciso do banco de palavras. É só uma pequena mudança na folha. Uma pequena diferenciação.